Mas antes, e porque já está tudo a postos, vamos assistir a uma performance pelo Cegada, Grupo de Teatro, para o Alpeço, então uma salva de palmas. Boa tarde. Nós que apoiámos fazer isto de forma breve, para não resfraçar muito, mas de alguma forma para resfraçar os conteúdos. Eu começava pelo agradecimento, agradecer em primeiro lugar na pessoa do Engenheiro António Redol, agradecer o convite da Associação Promotora do Museu do Novo e Ligem por estarmos aqui hoje. É também, embora não apareça ainda nos elementos gráficos, é também a entidade que apoia à criação deste espetáculo. Nós muito agradecemos, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Agradecer à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira todo o apoio que nos tem dado, também, não só nesta criação, mas também em toda a programação de acolhimento e de criação que a companhia Cegada desenvolve, quer no Largo do Clorim, quer no Teatro Estúdio Alfonso Alero, quer em digressão por alguns museus, teatros e outros espaços culturais do nosso território nacional. Bom, nós vamos levar à cena este espetáculo, vai estrear na próxima sexta-feira, dia 15. Temos este elenco maravilhoso que eu vou passar a apresentar. De lá para cá temos a Bruna Costa, que é estudante, estagiária da Escola Eça de Queiroz, dos Olivais, no curso de Artes Reformativas. Temos Érica Rodrigues, creio que é ela, não estou... Exato, Érica Rodrigues, Elisabeth Piesso, Fátima Encarnado, Susana Sá, João Cabral, José Santos e Marcos Tareiro. Quero-se começar a dar palmas para este texto. O texto de Fronteira Fechada, nós escolhemos-o porque tínhamos aqui... Houve duas combinações que me fizeram escolher este texto. A primeira, termos uma ligação com a atualidade, via deste motor que faz os povos e as pessoas passarem fronteiras na realidade, que é em si um motor intemporal. O autor Alves Giraldo escreveu sobre isso, aqui o ponto de inspiração, o ponto de reflexão que terá sido a década de 60, da realidade portuguesa, mas a verdade é que é uma realidade facilmente transponível para todas as fronteiras no mundo, ainda mais com o que vemos hoje, com polémicas de muros no México, com polémicas de mortes constantes no mar Mediterrâneo. Portanto, é um ponto de partida fundamental para pensarmos, para refletirmos sobre isto e utilizar a obra aqui até ali o texto dramático como primeira pedra de reflexão. Seguidamente, também, a efemérite dos 50 anos do desaparecimento do autor. Se não nós, uma companhia profissional do Conselho de Vila Franca de Xira, preocupados em trazer e levar à cena deste de autores naturais do nosso Conselho, da nossa terra, com certeza não seria uma companhia de teatro de qualquer outro ponto do território nacional que tivesse esse motor ainda. Ligado também com esta questão das fronteiras, também há uma efemérite que nos serviu de inspiração, que são os 30 anos da queda do muro de Berlim, talvez a fronteira mais mediática de todas, que foi usada como símbolo para todos os outros contextos. Nós fizemos aqui uma breve seleção e o que vamos fazer é uma leitura interpretada. Vamos ler, vamos voltar à mesa, nós que já estamos no palco, voltámos aqui aos trabalhos de mesa para ler convosco. Procurámos aqui algumas sequências, porque são três atos, portanto este texto está dividido em três atos, porque procurámos algumas sequências nesses mesmos três atos. Eu propunha que fizéssemos logo no primeiro ato, portanto falamos de um contexto de uma forma muito sucinta, falamos de um contexto de migrantes, todas mulheres, ou seja, o ponto de partida que o autor nos dá é uma segunda leva de imigração, portanto primeiro passaram os homens, passaram as pessoas com negócios ilícitos, chamemos-lhe assim, ou com questões partidárias, e depois vão as mulheres, seguem as mulheres em busca dos familiares, em busca de reconstruir família num sítio melhor. E é esse o motivo, é esse o motor que leva estas mulheres, estas migrantes, a passarem a fronteira. No primeiro ato temos a apresentação destas várias mulheres, e quais são os motivos que as levam a submeterem-se a esta vulnerabilidade perante os passantes, perante a quem pagam para passar a fronteira. E por nesse sentido escolhemos uma primeira sequência, que começa com a Érica Rodrigues e com o João Cabral. Apresentar as personagens agora, de lá para cá, a Bruna Costa fará a noiva, é a personagem mais jovem, a Érica Rodrigues fará a prostituta, a Elisabeth Ries fará a velha, a Fátima Carnado fará a feia, a Cezana Sá fará a mulher, o João Cabral fará o velho, o Tosé fará duas personagens, a Sombra, que é o velho na juventude, é uma projeção da consciência do velho na juventude, e, nos dias que correm, o filho, o velho, e por fim o Marcos da Rede fará o guia. Eu peço a atenção para uma coisa, estes nomes não são adjetivos, são mesmo substantivos próprios. Portanto, diz respeito à prostituta, à feia, o autor escreveu assim, e devemos perceber que não são adjetivos, não estão a caracterizar diretamente e absolutamente as personagens. Érica e João, fizemos? Ok. Então vamos partir. Da página 13 à página 6, termina com... Espero que me arrumei uma pena maior. Entram nesta cena, as personagens velho, guia e prostituta. E eu, a que deixar? A nada. Pensa bem, anda. Tem coragem, pensa bem. Não me lembro. Nunca estivemos perto um do outro, senão agora não... Não sai. É a primeira vez que o vejo. Cheiro a velho, de bom outro, claro. Não, a velho não. O senhor não é velho. Temos a mesma idade. Mas não se percebe nada, palavra. Palavra que não. Se não dissesse, eu não pensaria. Ninguém diria que tem a mesma idade. E depois, a idade das pessoas não interessa. Sim, a velhice não está nas rugas, nem nos anos. Nos outros. O meu avô dizia que há pessoas que nascem já velhas e outras cujos anos nunca se lhes vêm na alma. Já conhece a história. Tu, por exemplo, podes convencer um velho a acreditar nisso. Mas tu não enganas um sério. Aquele me vê tipo sou uma rapariga séria. Quando não te rires, eu sei. Parece-me que vais enganada. Raparigas como tu não faltam por toda a parte. Engana-se. Eu não sou quem o senhor julga. Vou ter com um amigo de infância que está bem. Ando com um desgosto e preciso de esquecer mais nada. Um desgosto de amor, claro. Dizem todas o mesmo. Talvez, ou não posso sentir um desgosto de amor. O meu amigo trabalha em automóveis. É um tipo giro, fixo, um tipo às direitas. Vai arranjar qualquer coisa para mim, tenho a certeza. Não vai deixar comigo. Não é pessoa para isso. Ao pé dele, as mulheres estão sempre divertidas. Ele é giro. Tem uma boca bonita. Quanta coisa gira. Sabe todos os sítios, todos, onde as pessoas se podem divertir. Ele não nasceu para viver na meia de gelo. Deve agora estar bem. Ouviu o que eu disse. Agora ninguém ouve o que dizem as pessoas como nós. Vais cego. A noite está fechadinha de todo. Perdemos-nos não sei quantas vezes. Andas agora a perder-te muitas vezes. Já não serve-te para isto. Envelheceste depressa. As mulheres andam menos. E a tua cabeça imagina muito. Um bom guia vem sempre à frente do pessoal que traz à sua guarda. As malas velas são pesadas, amigo. Ao contrário dos teus miolos que cada vez pesam menos. Começas a abusar e qualquer dia marco-te o tempo para vires de uma fronteira à outra. Vai ser para trás sem um homem cabelo. Isto agora começa a ficar duro. A viagem não é para medricas nem para vés estolos. Os riscos são muitos, amigo. Apanhámos uma rusga no caminho ao pé da cidade e tive de pagar vinho e emprestar às mulheres. Pois sim. Eu já te conheço. Eu venho com honra, amigo. Ou seja, será que mais sério que uma pedra? Cada dia há mais. E por cabeça pagas do teu bolso. As mulheres te digam. Elas comem. Eu vim doido para sair lá por causa disso aquela... Essa que não fala. Tentou-lhe avalar por duas vezes. Palavrainha, amigo. A raparinha perdeu a fala. Dá cá o papel que te entregaram. Quantas trazes? Sim, comemigo. Veio tudo no mesmo carro. Poucoi o que pô. Um carro que vinha à nossa frente, na outra fronteira, ficava lá numa curva. A semana deu-se todo. Eles agora me avisam. A tiram logo para cima da sombra do santo. Isto começa a apertar. Com a gente não há histórias dessas. Sem combinar as coisas apressais. Fica-me caro, mas nunca deixei ninguém no caminho. Ok, Elisa? Mas o Rui, aquele grande que esteve aqui, viu as mulheres e quis fazer uma farra com elas. Ele devolvou-as num virote. Eu não sei que diabos tem todo o vinho. Parece a eu, na estrada, um milagre. Os pássaros no silho não se põem mais tontes. E tu entraste na história, claro. Os amigos vêm-se nas ocasiões. Foi aí que essa, a das malas, ela... E depois, sim, o que aconteceu? Nada. Elas queixaram-se de ti. Elas? Elas, cara. Não há aí uma só que seja capaz de o dizer na minha cara. Elas até gostaram da paródia. Ah, gostaram da paródia? Mas fui eu que a paguei. E a maçoitos, como se faz às crianças, se fujo à palavra santa da verdade. Pergunte lá às mulheres agora à minha frente. Pergunte à velha, que é quem sabe tudo. Essa sabe tudo. Não me beu. Todas disseram o mesmo. Oh, patrãozinho, a gente já trabalha bem para três anos. E então, que queixas têm a meus tempo? Demoras agora o dobro do tempo. As mulheres andam pouco. E tu ajudas? Parece que te estou a ouvir. Olha, ruivo. Traga ali uns petiscos que dão para uma ceia com vinho. E fora isso que não é pecado nenhum para o homem inteiro, graças a Deus, que mais queixas têm a minha respeito. Bebes mais do que a conta? O vinho é a pedida sagrada ou não é? Vinho é o Cristo. O vinho bebe os santos e os salários ou não? Mas nunca faltei à minha palavra honrada. E quando enganavas ciganhos nas feiras? Ciganhos de feira engana todo mundo. Há o primeiro para adiantar serviço. E quando roubaste as ovelhas? Não roubei ovelhas nenhumas, amigo. Os animais estavam ao feio lado dos animais. Eu fiz as contas com o patrão na minha vida. E os animais virem na minha cola, como se eu fosse pai dele. E vendeste-os na feira. Pode um homem de boas contas fazer, amigo. Eu não tinha dinheiro para lhes dar a comer, não tinha dinheiro para lhes dar abrigo. Eu tinha que comer os animais. Caramba. Havia bichos que só faltavam falar. Eu não ia fazer uma coisa dessas. Verdadeiros amigos de verdade. Faltavam falar. Eu ia comer os amigos. Caramba. O que é mais para o meu peço? Comprei duas velas para alquiar ao Martins e ao Sebastião e disse para mim, tanto para comer, para tomar conta do gado e ensinar-lhe o caminho, tanto de despesa, de porcentagem pelo negócio, sobrejam-me nota e meio, o que faz um homem com nota e meio no bolso? Se a guarda ou a panha com nota e meio no bolso, o aloço é livre. De quem é o dinheiro? Coisa para trás, coisa para dentro, tal e coisa. O homem mete os pés pelas mãos e agarra 15 dias de cheiro de ó. Ora, eu não sou o caso da doente. Pô, não ando aqui para tomar conta do dinheiro dos outros. É uma grande responsabilidade. E as responsabilidades pagam-se. E vai daí? Gastei a nota e meio. A fazer mal a alguém? Já se vê que dá-lhe medo. Caramba. O negócio da feira estava mal. Já lá andei. E então, fui a uma barraca repetida e aluguei a despingar das douras. Lhes mandarei aquilo tudo. Não ficou nenhuma pastilhinha inteira. Dei alguns 300 tiros. Assim para a guerra. E depois malhaste com os ossos na cadeira. Eu ia lá parar de qualquer maneira. Como vi as ovelhas atrás de mim, percebi. Então, eu disse logo. Vamos ter história, Manolo. A sina das pessoas é só o homem. Tu atrás escrito que haja a ver o sol aos quadradinhos. Mais é... Eu espero que este negócio, não me errou uma pena meia hora. Muito obrigado. Pronto. Talvez eu tenha saltado um passo importante, mas que aqui, espacialmente, está bem alineado. Portanto, da Suzana para lá, temos todas as migrantes, todas as mulheres. E do João Cabral para cá, temos o guia, que trabalha, como perceberam, para o passante. O coiote foi uma expressão que nós aprendemos no trabalho de investigação, também um nome dado às pessoas, aos traficantes de migrantes. E o filho, portanto, temos os dois donos do negócio, o proprietário e o herdeiro, e temos o empregado. E aqui conseguimos ver uma relação já com uma das migrantes, a prostituta, feita pela Érica, com o velho. O dono do negócio, feito pelo João Cabral. E depois a relação entre o velho e o guia, portanto, ser o empregado que demora mais tempo do que o necessário para levar a cabo as suas tarefas. Também na sequência seguinte, vamos ver a relação entre o velho, portanto, o dono do negócio, vou-lhe chamar assim, outra das migrantes, que é a velha, feita pela Elizabeth Piesch, e seguidamente o relacionamento do guia, portanto, o colaborador do negócio, com também uma outra das migrantes, que é a feira. Começa na 13, à 14. Por que choras? Não, eu não choro, já estou seca. Seca como as pedras, e as pedras não choram. Enganas-te. As pedras desta montanha choram muitas vezes. Talvez pelo sangue derramado nos caminhos da fronteira, ou pelos que morrem antes de chegar ao seu destino. Ou pelos velhos. O caminho vai ser longo e duro para ti. Já sei. Nunca o caminho para mim foi de rosas. Cravei-me de espinhos a vida inteira. Os filhos que morreram e abalaram. O homem que me fugiu há mais de 10 anos. Tens ainda forças para o resto do caminho. Aguentei até aqui. Faltou pior. Já estou acostumada. Falta sempre o pior. De quem vais à procura? O meu homem. Ainda te faz falta. Um homem faz sempre falta. Quanto mais não seja, para a gente lhe fazer a vida negra e depois lhe beijar as mãos. O meu abelou há mais de 10 anos. Acho que já lhe contei. Ficou agora sem os dois braços na empresa onde trabalhava e o seguro paga bem. Mas só lhe paga lá. E agora que ele corre, querido, toda a vida foi um tonto, um tonto de mulheres. Gastou sempre o dinheiro todo em negócios de saias. E agora irão as rapeligas procurar-lhe o dinheiro e virem-se dele. É por isso que eu vou agora, tão tarde, sem eu me ter chamado. Não consigo, mulher nenhuma, sabia do meu homem. Percebe-me. Devias ficar em casa. Estes caminhos já não são para os teus pés. Só eu sei onde é que é o meu lugar. Vendi o meu pecado de terra para que tu me ponhas ao pé do meu homem. Se eu não chegar ao meu destino, eu só peço uma coisa a Deus. Que a minha terra te ganhe as mãos e os olhos. E se queres regressar a casa, devolve todo o dinheiro. Não tenho forças para voltar para trás. Vais descansar para aquele quarto. Tens ainda muito que andar. Já não falta muito tempo para se meterem ao caminho. Meu filho, esperas do outro lado da montanha. Até ao destino, é ele que vos conduz. Tanto que em qualquer coisa alegre, estou farto de ficar sozinho. Há quase duas semanas que não vejo gente. Sou proveitor a algum bicho? Diz ao meu filho que me venha ver depressa. Preciso dele. O homem não é nenhum lobo. Arranjai música mesmo da tua. Pera o que quiseres. E tu o beco também. Vem dançar com a gente. O quê? Podias ficar comigo. Quando sairmos, a um quilômetro daqui, há dois caminhos. Eu mando-as ir por um e nós vamos dois pelo outro. Deixo o serviço do velho. Estou cansado do servido e de apanhar coisas. Eu me subi naquela vinheta para ele. Vá lá, fica comigo. Sou uma mulher séria. Nem sei, nem sei. Já me disseste isso muitas vezes. Mas não me interessa o que for, se nem para onde vai. Tens de levar as outras. Não tenho nada a ver com elas. Não me interessam. Perdem-se com certeza. Todos os dias se perde gente nas fronteiras, toda a parte. Se não houvesse perigo, ninguém precisava de homens como eu. É preciso que haja perigo. Há negócios que só se aguentam com o perigo. Tenho o meu marido à espera de um lado e os meus filhos à espera do outro. Percebes? Precisas de perceber. Nunca gostei de outro homem como de ti. Mas precisas de compreender. Estou-te a me namorar. Já outras não disseram mesmo, mas nenhuma volta por aqui. Como é que parei lembrar desses caminhos? Estes foram os certos que pedimos para vós. O primeiro ato, no fundo, está inteiramente dedicado à apresentação das personagens e aos motivos que as trazem. No fim do primeiro ato, acontece uma coisa que vai, de alguma forma, dar o mote e ser o motor da restante trama dramatúrgica, que é todas as imigrantes passam, seguem o seu caminho, mas o traficante escolhe ficar como uma. Alegando que cinco mulheres é perigoso demais para ir num carro. Quatro é ponto baixo e uma terá que ficar até aguardar uma nova passagem. Portanto, nesta altura, a sua condição deixa de ser de imigrante e passa de ser de prisioneira. E o segundo ato abre da seguinte forma. Vá-se deitar, ande. Assim não aguenta até o fim. Tenho tempo de quando chegar ao meu destino. Ali dentro há uma cama, já lhe disse. Dorme-se bem, tem colchão de molas e bons cobertores. Você precisa descansar. Sim, preciso. Preciso de descansar tudo o que aconteceu. Quantos dias já passaram? Três dias? Não complica as coisas. Vá dormir. Garanto que não lhe faço mal. Quando me deixe a partir? Perguntei-lhe quando parto. Não sei. Qualquer dia. Está a faltar à sua palavra. Não lhe disseram com certeza quantos dias demorava a viagem ou disseram? Responda! Disseram! Não, mas não preciso acreditar, isso bem. Não costumo responder às pessoas que me falam muito alto. Vá, ande. Vá descansar um bocado. Feche-se por dentro, se quiser. A chave. Nunca conheci chaves nesta casa. Não são precisas nem na porta da rua. Aqui não chega gente que eu não queira. Vá dormir um bocado. Empurra a porta e é como se a fechasse a chave. Eu não vi outras pessoas. Não assalto mulheres. Percebe? Ignorava. Pensei contrário. Desculpe-se. Pensei mal de si. Vinte quilómetros à volta desta casa não vive ninguém. Ninguém? Ninguém. Como vê, não vale a pena fazer a sua comédia. Se me apetecer, forço ao que eu quiser, a tudo o que eu quiser. Prisioneira, portanto. As palavras não resolvem. Não é a minha prisioneira, mas vem tudo a dar no mesmo. Já o percebi há muito tempo. Ainda bem. Nenhum de nós está enganado. Espera. Vá-se deitar, ande. A espingarda não é para a matar, esquece. Não tenho razões para isso. E se eu lhes desse? Se lhes desse, não teria outro momento. A tiro ou de outra maneira fazia-a desaparecer. Estou a brincar com si. Brinca comigo desde que interrompeu a viagem sem razão. Estes dias aqui não fazem parte do contrato. Deve-lhe alguma coisa por isso? Talvez. Diga quanto? O dobro do que lhe paguei. Parece-me muito. Aceito. Pago-lhe o dobro do que recebi e você fica aqui comigo durante um mês. Depois resolvemos. Paremos o quê? Se fica mais tempo ou se continua a viagem. Eu não estou em aluguer. Nunca me aluguei em lugar. Todos nos aluguemos. Assim pelo menos não me alugarei. Posso saber porquê? Pode. Porquê? Não, não lhe digo. O senhor sabe porquê. Não sei, não. Não sei nem desconfio, mas gostava de saber. Sou muito curioso. O que é um defeito, pense bem. Porque sou velho. O senhor ainda não é velho. Para lá caminho é, mas ainda não se lhe pode chamar velho. Mas para lá caminho não é assim? Com certeza, como eu, como toda a gente. Passe imediatamente para aquele quarto. Depressa! Não me obrigue a ser violento consigo. Está a fazer-me perder a paciência. Não é o senhor quem me obriga a dormir. Eu só lhe peço uma coisa. Que se calem. Faça-te conta que não vive aqui dentro. Que nunca aqui entrou. Ok, aqui temos o ponto inicial deste trama e de tudo o que se vai desenvolver no segundo lado, onde vamos conhecer também as razões que levaram este velho a se transformar num traficante de migrantes, onde vamos saber um pouco mais sobre a personagem da mulher feita pela Susana. Eu creio poder dizer o seguinte, não estou totalmente seguro, porque não estou, mas apetece-me dizer que a personagem da Susana será uma migrante ideológica. Como tal é a personagem menos aprofundada de forma declarada. Porquê? Porque sabemos, nesta altura estávamos na década de 60, embora a peça tenha sido realizada em 1972. Se a personagem fosse desenhada talvez com inteira liberdade por parte do autor, nós saberíamos mais coisas sobre ela, mas seguramente o texto não passaria na censura que era desempenhada sobre a literatura nesse período da história pessoal. No segundo ato, iremos conhecer, como disse, as razões desta mulher e um pouco mais as razões do velho e o que o levaram até estes caminhos de passar migrantes ilegalmente, clandestinamente, pela fronteira. E passamos para o terceiro ato, onde vamos ter um conflito gerado entre o velho e o seu filho, já por via do negócio e por via de uma coisa, que é, dentro da quadrilha, de forma completamente inusitada e pouco natural, acaba por surgir uma mulher. E é a presença de uma mulher, é uma coisa que o Dr. Miguel Falcão fala e descreve na revista Nova Síntese, era também uma preocupação do autor, a presença da mulher e a condição da mulher na miséria entre os homens, no ambiente que caracteriza a estética neorrealista. Isto vai começar a causar distúrbios na relação entre o filho e o velho. E para terminar, esta é a sequência que vos vamos mostrar. À minha frente, nunca mais digas que não consentes, o que quer que seja. Segue o teu caminho, se o entendeste. Já faltou mais tempo. Mas enquanto que trabalhares comigo, tu ou qualquer outro, sou eu que consinto ou não que consinto, seja o que for, nunca o esqueças. Parabéns dos dois, nunca o esqueças. Não quero ser teu inimigo, embora note que não gostas muito de mim. Herdaste essa malcrença da família da tua mãe, já percebi que não te dou volta. Não mistura as coisas, nunca ninguém me disse mal de si, as ideias que tenho são minhas. Então não te intrometas nos meus assuntos. Quando me dizem respeito, também tenho alguma coisa para dizer. Nem mesmo assim te consinto. O que faço para o teu bem, não se discuto. Tudo pelo menos não o deves discutir. Qual mais vai? Se receias que ela nos ouça, descansa. Deitei-lhe uma boa dose no vinho. Vai dormir a noite inteira. Se lhe deitasse um pouco mais, já não acordaria. Agora é fácil morrer. É mais difícil matar. Posso perguntar-lhe uma coisa? A respeito de quê? Dessa mulher. Interessa-te? Estás em boa idade para lhe interessares também? Não, não se trata disso. Adivinho a pergunta que queres fazer. Percebo perfeitamente a diferença de idade e de caminhos para desejar uma ligação prolongada com ela. Ainda não estou parvo. Um dia também tu chegarás aos cinquenta anos. Só então saberás o que é a incurável doença da idade. É possível que te apareça uma rapariga de dezesseis ou dezoito anos que goste de ti. Ou podes tu próprio desvairar-te com ela e atraí-la. Não me acontece, tenho a certeza. Quando se é novo não nos faltam certezas. Mas o tempo corrói, meu rapaz. Um homem adivinha as mulheres que lhe cabem e hoje é o que não falta por aí. Um automóvel. Vale bem vinte mulheres diferentes. Cáem todas no isque desde as cabeleireiras às filhas de bom de queijo. Que carro tens agora? Comprei outra semana passada. Para lhe oferecer. Nunca lhe ofereci nada a um grande supor vermelho. Da cor do pássaro quer que pia arranja. Vale a troca? Vale. Então estamos quito. Que razões tens para pensares que ela não nos mandou denunciar? Percebe-se. Vejo a calma e ninguém aguenta uma situação dessas aqui dentro. Ela adivinha que pode desaparecer de um momento para outro se a gente quiser. É novo. Não está disposta a morrer. Nunca se conhecem as pessoas. O que querem e o que estão dispostas a perder. Na noite em que cheguei e vi o de cabeça perdida. Desculpe ter voltado tão depressa, mas acho que foi bom para si. Não é a mulher que precisa. Nessa noite ela estava de vestido vermelho. Convidei-a para jantar e apareceu-me como se ardesse dentro de um vestido. A gaiola doirada incendiou-se também. Exatamente a cor do que passa, que vocês não encontram e que faz falta ali, aqui dentro. Vinha de mita. Fazia perder a cabeça a qualquer homem. Precisamos de a mandar embora. Enerva-me, chateia-me. Deixa-a estar por minha conta. Preciso que ela se sinta medo para ver se perde aquela fruta, tuquesa. Nem birro com pessoas dessas. O que interessa pouco. Acho que devíamos acompanhá-la hoje mesmo. Ficávamos livres do nosso compromisso. Se me der ordem, vou acordá-la já e partimos. Aquela que se matou, dá-me maus-presentimentos. Sentes medo? Bom, terminamos assim. Esperamos ter-vos mostrado um pouco do que é a trama deste texto de Albus Dó. É um texto muito, muito rico. Tem componentes gerais, como a questão dos fluxos migratórios. Tem componentes mais específicas, como a questão do género, que já aqui vos mencionei, do papel da mulher neste contexto realista. E tem componentes ainda mais individuais, que é haver isso, o percurso da idade, e que é alguém cair em paixão, digamos fora de tempo, se é que há tempo para a paixão. Mas essa velhice, esse receio, é sem dúvida também aqui uma pedra de toque, um motor que faz levar todo este velho, em todo o seu percurso, a passar por isso. Convidar-vos a todos, deixar mais algumas vezes o agradecimento, à Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, à Câmara Municipal de Vila, à Câmara Franca de Xir, à Câmara do Engenheiro António Vizola, à Câmara Vereadora Manuela Galha. Muito obrigado. Partilhar convosco rapidamente uma apreensão que temos. Aguardamos a todo momento que a Senhora Ministra da Cultura possa tomar medidas para que nós consigamos continuar a trabalhar no próximo diênio de 2020-2021. Confio do apoio preponderante do Governo de Portugal da República Portuguesa, através da Direção-Geral das Artes. Estamos muito ansiosos de receber notícias a qualquer momento. agradecer o convite, uma vez mais, e convidar-vos. A peça vai estar em cena desde dia 15, próxima sexta-feira de novembro, até dia 1 de dezembro, sextas e sábados, às 21h30, domingos, às 16h da tarde, no Teatro Estadio Bilo de Fonso Valério, ali em Alverca. São nossos convidados e é como de gosto que vos recebemos. Muito obrigado. Para terminar, vou só pedir ao Dr. Fernando que passe um pequeno vídeo que vos trará alguns momentos já de cera. Obrigado. Obrigado. Estou porque venho até aqui. Quem é você? Vou ter com um amigo de infância que está bem. Ando com desgosto e preciso esquecer mais nada. Vá-se deitar, anda. A espigarda não é para a matar, esquece. Não tenho razões para isso. Que razões tens para pensares que ela não nos mandou denunciar? Percebe-se? Eu espero que este negócio de passar gente não me arrume uma pena maior. Há alguma novidade? Venho perguntar se ficamos aqui, há uma velha e uma mulher doente. Estou muito por conta dessa garça. Não deixes fugir, senão tens de te ver comigo. Vai descansar. As mulheres nunca me fugiram. Caramba. Igual mais um homem perder os olhos da cara do que os olhos da alma. Ainda ontem disse na taverna que o tempo para envelhecer não é o tempo para amar. Houve-lhe ao quem correspondesse que o destino escreve tudo na palma da mão das pessoas. Eu acho que é isso. Cabra-mem, a vida manda à gente uma carta fechada todos os dias. E ninguém sabe o que vem escrito na carta. Nem há quem a consiga ler antes dela chegar. Vamos então proceder à inauguração da exposição Raízes de uma coleção, Alves Redol e seus ilustradores. Uma iniciativa da Câmara Municipal de Vila Freca de Xira que assinala os 80 anos sobre a publicação do romance Gaibéus e também os 50 anos já passados sobre a morte de Alves Redol. Agora é chegado o momento de oficializar o contrato de depósito entre o município de Vila Freca de Xira representado nesta cerimónia da Sra. Vereadora da Cultura, Maruela Arralha e a Associação Produtora do Museu do Neorrealismo representada pelo seu Presidente, Sr. António Mota Redol e do Tesoureiro, Sr. José António Almeida Dias Ferreira. Eu farei uma leitura breve do contrato de depósito lindo à Sra. Vereadora de Despenso da Leitura Integral. Assim sendo, vou fazer esta leitura mais resumida. Procede-se hoje à celebração de um contrato de depósito o qual se submeteu às seguintes cláusulas. Cláusula primeira, a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo no exercício das suas competências e legítimo proprietário dos bens culturais discriminados no documento manifestou a intenção de proceder ao seu depósito no Museu do Neorrealismo e integra o património da Associação Promotora do Neorrealismo. Na cláusula segunda, a Associação não perde a condição de proprietária dos bens da sua coleção podendo a todo o tempo denunciar o acordo estabelecido no presente contrato nos termos do disposto na cláusula sexta. O município de Vila Franca de Xira, na qualidade de depositário, compromete-se a entregar os bens quando solicitados nos termos das cláusulas seguintes que ficarão até esse momento à sua guarda. Compromete-se então a entregar à Associação Promotora do Museu do Neorrealismo. Na cláusula terceira, os bens culturais foram recolhidos e recepcionados junto da entidade proprietária, datados de 15 e de 27 de março de 2019 e foram nessas datas, acondicionados nas reservas museológicas do Museu do Neorrealismo, sendo observadas todas as condições para a sua correta conservação e salvaguarda no âmbito da sua praxis museológica, nomeadamente na divulgação do património histórico-artístico do movimento neorrealista português, através das exposições de longa duração ou temporárias. O município solicitará a utilização à Associação, previamente, a cada intervenção num prazo não inferior a 30 dias para as intervenções de conservação e restauro. Na cláusula quarta, no caso em que entidades terceiras venham a solicitar ao município a cedência temporária dos bens depositados, essa cedência não deverá ocorrer por um período superior a seis meses, sendo, nesse caso, a recolha e o transporte, bem como os respectivos custos assumidos pela entidade terceira e sob a supervisão do município. A divulgação dos bens por qualquer meio ou suporte editorial por parte do primeiro outrugante, neste caso do município, deverá obter a critérios de qualidade, comprometendo-se este a identificar sempre o proprietário da peça, bem como os respectivos créditos fotográficos. Na cláusula quinta, o presente contrato de depósito terá a duração de 5 anos, a contar da data de hoje, a data da sua assinatura. O município, na cláusula sexta, pode denunciar o presente contrato de depósito por motivos de otimização de espaço de reserva para acolher bens doados, desde que o comunique à Associação, por carta registrada com aviso de recepção, com antecedência mínima de 90 dias. Resumindo, a cláusula sétima, a Associação reserva-se o direito de reaver a totalidade do conjunto de obras depositadas através deste contrato, caso o Museu do Neorrealismo seja extinto ou integrado em entidade diferente, com perda da sua identidade e unidade. Este documento, na sua versão integral, será então agora assinado por todos os outrugantes. E assim sendo, vou então passar a chamar à mesa a Sra. Vereadora da Cultura, Manuela Ralha e o Sr. Engenheiro António Mota Redol e o José António Ferreira da Associação Promotora do Museu do Neorrealismo. Vamos então proceder a esta assinatura. Prosseguimos então com a nossa cerimónia oficial, sendo que de seguida é a altura das eleições oficiais a este momento, sendo a primeira intervenção da Sra. Curadora da Exposição, Doutora Luísa Duarte Santos. Queria cumprimentar em primeiro lugar a Gostaria de Câmara da Comissão Paulo de Pila Franca de Seixira, na primeira pessoa da Sra. Vereadora Manuela Ralha e do Dr. Alexandre Sergento, o Diretor do Museu, por cumprimentar, porque nos continuam a proporcionar a todos os meios para podermos fazer conhecimento, fazer cultura, desenvolver-nos a nós todos como pessoas, porque estes eventos mudam-nos e damos a ocasião de ir investigar, de trocarmos, partilharmos conhecimentos entre nós, entre nós que supostamente fazemos para vós e vós que assistem, mas há uma troca de partilha de conhecimento que estes acoligários nos proporcionam a todos. Queria também agradecer o convite da professora Raquel Enriquez da Silva, Diretora de Científica, e aí é que ela, especialmente, convido os professores para iniciar esta exposição. Queria agradecer à equipa da Academia do Museu do Neurorealismo, em particular ao Adepto Péu e à sua equipa, à Patrícia Fisitorino e a todos aqueles que estiveram ou ainda vão estar envolvidos aqui nesta exposição. foi um trabalho que correu muito bem, na minha perspectiva, e acho que uma delas, não, uma das próprias delas, nem que assim também foi, aprendemos uns umas com as outras, o meio de sempre, e fomos a trocar ideias, e o resultado está aí, assim, sim, para vocês verem, perguntarem, questionarem, para isso também certas decisões, para nem que trocarem, porque vamos ter, não acabei com o desagradimento, vamos ter dois ilustradores, alguns, alguns, mais conhecidos que outros, são de Vila Franca, e essa também foi uma das minhas opções, é de valorizar um pouco aquilo que é de Vila Franca, e aquilo que é menos conhecido, e, portanto, se também tiverem conhecimentos, histórias, outros dados, e, enfim, sobre óculos, e quiserem partilhar, estamos todos, queria também agradecer, algumas das famílias, dos administradores, com quem nos contactámos, que nos deram algumas informações, dados, e partilha de informação que não tínhamos, e foram, de vez em quando, muito, muito, muito solícitos, há uma fundação que nos investiu uma obra, e, por último, mas não em último, ao engenheiro António Montarradolo, que foi, como sempre, com uma disponibilidade aqui para nos informar, para nos ajudar, aqui para, em tudo, aliás, todas as peças da exposição, têm, de alguma forma, não só vieram da tal lista que agora assinaram, de doação, houve outras que vieram da, da que pode ser pessoal, do engenheiro António Montarradolo, e eu, a tudo, a que disse-nos que sim, e que muito, eu queria agradecer, mas, além dessas informações, é que muito, porque, obviamente, esta é uma exposição de Alves Redol, e ele sabe de Alves Redol, como ninguém, mas atrevo-me a dizer, embora, dadas as, as, as condicionantes, de ser, esta exposição foi, foi, começou exatamente a que se presta à costa, estas obras e esta doação, e, a partir daí, fizeram o meu convite, para fazer-se uma exposição, destas obras que iriam ser, como, propositadas aqui no Museu do Enelrealismo. Eu vou falar um bocadinho mais, vou rec armar-me para começar a versita criada, de como é que se concede, assim, a exposição a partir de uma, de uma variedade de obras diversas, de diversos artistas, de diversos tipos e como é que se pode selecioná-las a elas e aos autores que tiveram, por exemplo, muito origem, ao show e aos ilustradores e artistas diversos, como é que se pode selecionar para encontrar relações suficientemente significativas com o conteúdo de fuches que parece ser dado. E aqui um lugar, muito obrigada ao público que está aqui hoje, ao que virá, vamos fazer com certeza, pelo menos, mais uma sessão de lançamento aqui do catálogo, porque a exposição vai ter catálogo, a partir desta, já podemos adiantar a data, dia 7 de dezembro, em que vamos lançar o catálogo, que vai ter a exposição, ou vai ter a documentação e as obras que estão na exposição e algo de mais. Portanto, muito obrigada a todos e até já, para os entender. Muito boa tarde. Eu não vou falar da exposição, porque isso já falou a Luísa e continuará a falar daqui a pouco, e com certeza o Engenho e a Motosol, a quem o espólio ali presente, maioritariamente pertence, eu prefiro, na sequência do protocolo que foi assinado, salientar quanto é importante para um museu, para qualquer um, mas aqui cola-se na sua origem, na sua história, assina-se todo este protocolo, que traduz a continuação e a renovação do relacionamento fundamental com a Associação Promotora do Museu do Neorrealismo, em Vila Franca de Xira. Não vou dizer a história de um passado em que não participei, mas que naturalmente conheço, e é de conhecimento de todos que o projeto, a determinação e os atos fundadores e de desenvolvimento inicial do projeto deste museu devem-se à associação. E devem-se, toda uma associação é isso mesmo, por se põe um grupo que é o mesmo no seu essencial, mas em que a figura do Engenheiro Autorredor tem um lugar absolutamente destacado. Também digo que esse empenho e essa determinação e realização não se restringem a este objetivo que tão importante foi, que foi criar o Museu do Neorrealismo em Vila Franca de Xira. O Engenheiro Autorredor e a Associação do Neorrealismo são hoje absolutamente fundamentais num conjunto de outras iniciativas, nomeadamente, e é um setor que me diz muito que sou professora, num setor da investigação e alta divulgação. A forma como conseguem manter quase milagrosamente a nova síntese, que tem sido aberta a investigação em todo o campo, numa perspectiva muito alargada do que possa ser uma cultura neorrealista, é adosamento fundamental em Portugal. É frequentíssimo os artigos, os números temáticos, os autores que tiveram o espaço para divulgarem os seus trabalhos na nova síntese serem citados por uma ampla escola de investigadores. O que pressupõe uma articulação permanente com centros de investigação, com universidades, com grupos e públicos interessados e isso é uma ação extraordinária, com muito louvo e com muito estímulo e que acho que se houvesse mais, certamente o país estaria melhor do ponto de vista que aqui nos interessa. Portanto, acho que o Alves Rodolfo também aqui, ao domagiar-me, tive muita sorte no filho que lhe coube, porque eu às vezes cruzo-me nos corredores, fracos corredores da minha faculdade, com o engenheiro Alves Rodolfo sempre com o saco na mão, um ou dois, ou caixotes, a distribuir livros com uma militância que lhe dá este ar desventudo e invejável. Portanto, para o museu, a assinatura deste protocolo é muitíssimo importante. Quando as relações são muito próximas e fraternas e cimentadas com muitas histórias e muitos eventos, às vezes descuida-se um bocadinho a perspectiva formal. Ora, o Museu do Neorrealismo orgulha-se de não dispensar, porque não pode, a perspectiva formal das coisas e, portanto, as figuras do que é a coleção própria, do que são doações, do que são depósitos, são coisas que no museu devem estar muito bem arrumadas. em princípio, as coisas estão em lugar seguro, mas a gente nunca sabe, quão seguros são os lugares seguros e, portanto, coisas tão simples como a exigência de seguros, a existência dos procedimentos normais, de intervenção, de empréstimo, assim, têm um enquadramento estável, claro, e eu não posso, já, não agradecer à excelentíssima equipe do Museu do Neorrealismo, só tenho de ser um bocadinho maior, senhora Ferreira, o dor, o notável trabalho que fez, porque o engenheiro motor do autor tem tantas qualidades, com raríssimos defeitos, e estas listas foram feitas, refeitas, perfeitas, quadriffeitas, mas estão assinadas. Muito obrigada, senhora engenheira. A primeira é que eu queria dizer que este contrato, este contrato, ou seja, devia ter sido assinado pela caneta do Alves, que está, mas já não há tinta. De qualquer maneira, ela vai ficar cá no museu, e vai-se juntar à mesa, à... Vai-nos saltar, não pode, a primeira vez, a vez. Vai ficar a mesa. Eu agora vou ler lá umas palavras, e vamos lá ver se eu vou conseguir chegar ao fim. Já tem acontecido não chegar. Vou aqui falar da dupla função de presidente da Associação Produtora do Museu do Neorrealismo, e possuí-lo destas obras, quando as voei à Associação, em 2006, numa sessão no antigo Café Central. Vou agora dizer aquilo que não disse nessa ocasião. Entrei-se hoje à guarda do Museu do Neorrealismo, um conjunto de obras de arte que fizeram parte dos paulianos do Borde, as quais estavam em diferentes casas que o escritório habitou. Uma, na casa antiga da Avenida Verne, umas obras, na casa antiga da Avenida Verne, outras, na última residência em Cixias. No texto que preparei para o catálogo, virá tudo convenientemente descrito. Por agora, trata-se de um repósito, mas a seu tempo concretizar-se-á a doação. Repito, a seu tempo concretizar-se-á a doação. Muitas terças obras já foram mostradas em várias exposições em todo o país, desde há muitos anos. Há algumas delas nas celebradas exposições gerais das plásticas, de 1946 a 1956. Uma delas, o Teiro, junto com o Mar, que nós temos na Gerax, pois é do exterior, participou de uma exposição sobre pintura em Istambul, na Turquia, além de Santarém e Sintra, e acaba de ser vista numa exposição em Vilifarca, Júlio Pumar e imagens da Tecnologia. Todas elas nunca foram obras que a família tenha procurado se sentir no olhar público, como tantas vezes acontece. Esta coleção é, atendendo a todos os aspectos, valor notístico, associação a momentos importantes da história da arte, da literatura portuguesa e do país, uma das mais importantes, ou mesmo a mais importante, não sei, das que foram visitadas ou doadas ao museu. As obras de arte que são entregues, das instituições que as preservem, são para os colecionadores, historiadores de arte, para os críticos, para os curadores e para os museus, para as autarcas, são peças com valor artístico sim, sabem ter valor estimativo, mas não podem valiar toda a extensão dos sentimentos a eles associados. Para a família, separar-se destas obras não se trata de um marco fácil, como muitos poderão pensar, pois alguns de nós nascemos com elas, convivemos com elas todos os dias, temos lembranças em que estão presentes. O Goteiro, por exemplo, foi, digamos, objeto, digamos, de coisas que ele viu em casa, que os meus filhos fizeram, e digo, não foram os milhões, mas o Goteiro, esse sim, e outras também. Portanto, é onde compreender o que é que eu estou a dizer. Algumas delas estão de histórias pessoais associadas, fazem parte da nossa entidade, e estão também ligadas a entrecreditos que já não estão entre nós. separaram-nos de um dor de alma, em um ato de violência auto-inveligida. Para tornar-nos mais fácil esta separação, estas obras, que agora estão voadas, porque são aliás, que tiveram retiradas do convívio familiar durante muitos anos, só violada essa quarentena, quando solicitadas para exposições. O objetivo era que o trauma fosse normal, quando elas fossem, quando elas saíssem, de facto, da nossa posse. Para além do seu valor estimativo, estas obras têm um valor voluntário. Quando se fez a sua doação à Associação Promotora em 2006, consultadas a alguns galeristas, pessoas habitadas a atribuir o preço de mercado às obras plásticas, o total do seu preço era de 300 mil euros. Hoje não sabemos qual será o valor. Mas nos tempos atuais, a que se dá tanto valor ao dinheiro, seja qual for o seu valor atual, não é muito tanto que se dispresse. A família poderia vender as obras, todas ou em parte, e obter o respectivo rendimento. Não o fez, nem o fará. Já gostamos, em meio a falar de dinheiro, considero ter chegado a altura de revelar aquilo que não deve continuar a ser desconhecido. Como Presidente da Associação Promotora do Museu de Realismo, tenho dito que o funcionamento desta, e é particular o apoio a publicações, resulta do apoio dos sócios. No entanto, esses sócios resumem-se a mim próprio, tendo doado até o presente 125 mil euros. Para essas tarefas da Associação, nomeadamente as publicações. Como antes, este ano, 50 anos de forçamento de Alvesdol e 80 anos de aplicação de Gabelos, é a boa altura para comunicar que os direitos de autor e do escritório, desde o seu norte, foram sempre, repito, sempre, sem exceção, utilizados em apoio ou realização de entidades culturais, incluindo-se, claro, claro está, esta Associação Promotora. Não tira deles qualquer proveito. Muito obrigado pela palavra. Permitam-me, desde já, com uma montanha no meu carro, penso que todos compreenderão, botar a todos e a todas, perguntando-me já por saudar o Sr. Presidente da Junta de Freguesias, João Santos, e o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesias, Filipe Valente, é para nós, efetivamente, hoje, que estamos aqui, na inauguração de uma exposição que nos remete para um lado, para uma zona tão afetiva, penso que a Freguesia de Vila Franca de Sina também está a se cuidar e junto connosco nesta comemoração do enorme Vila Franca, e isso como é Alves Rodolfo, tanto nos orgulha e tanto nos envolvam de Vila Franca de Sina. Complementar também o Sr. Chefe de Cabinete, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Renato Gonçalves, bem-vindo, muito obrigada. Complementar também o Sr. Engenheiro António Mota Rodolfo e o Sr. José António Ferreira e as vossas pessoas permitam-me cumprimentar todos os elementos dos órgãos sociais e todos os associados da Associação Promotora do Museu de Neurorealismo aqui presentes e, de facto, dizer-vos que é, para mim, pessoalmente, pessoalmente, enquanto município de Vila Franca de Sina, uma honra trabalhar ao vosso lado e trabalhar com vós. Muito obrigada por todo o contributo que têm dado em defesa do movimento do Neurorealismo. Muito obrigada por permitir-me e continuamos todos a trabalhar em conjunto. Complementar também a Sra. Diretora Científica do Museu do Neurorealismo, a professora Raquel Henrique da Silva. Muito obrigada por, mais uma vez, estar aqui connosco sempre. Sra. Curadora da Exposição, a Dra. Luísa Eduardo Santos. Todos aqueles que foram individual ou institucional contribuíram para esta exposição, os seus representantes das Forças de Segurança, comunicação social de mais convidados, minhas senhoras e meus senhores. O Museu do Neurorealismo em Vila Franca de Sina tem a honra de vos apresentar uma exposição que novamente presta homenagem a um dos maiores e mais emblemáticos autores do movimento não-realista português, o Paulo Igualta Rodou. Eu tenho ovos de ouro, eu tenho imensa desculpa. Isto é emoção, sabe? Isto já está escrito que é pelo nome de rapaz, mas mesmo assim, pronto. Depois de 10.000 anos, este museu ter marcado o Centenário do seu nascimento com uma exposição biopliográfica ao Estudal Horizonte Revelado e 12 exposições dedicadas à fotografia e à BD, é agora evidenciada como grande a ilustração que muitas vezes valorizou ainda mais os seus já de si notáveis livros. A exposição rege uma coleção ao Estudal e seus ilustradores, assinou-nos o tempo de anos sobre a publicação do romance que marcou o início do meu realismo em Portugal, assinando também os 50 anos já passados sobre a morte deste autor. Estamos perante uma amostra que nos traz novas oportunidades para descobrir ou redescobrir a obra de Alves Redol e também um pouco mais acerca deste homem para sempre ligado à Vila Franca de Chile. Com a curatória de Luísa Duarte Santos, a quem uma vez mais agradecemos pelo trabalho desenvolvido em torno deste projeto, esta instituição tem como ponto partida as obras de arte de Alves Redol que são gentilmente disponibilizadas pela Associação Comutora para o Museu do Não Realismo e cujo contrato positivo tivemos agora mesmo oportunidade de assinar. Estamos perante uma amostra de ilustrações de alguns jornais emblemáticos livros de Alves Redol da autoria de muitos artistas fundamentais do movimento não realista, assim como retratos do próprio autor em pintura, desenho, caricatura e escultura. Aproveito este momento inaugural para agradecer também o nome da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira ao engenheiro António Mota Redol agora sim corretamente, à venda Díndia Ferreira ao Alexandre Pumar ao Museu Calúcio de Kulbinkian e ao pintor Jorge Pinheiro por toda a colaboração prestada a este projeto dispositivo. Agradeço ainda a colaboração do grupo Teatro Segada nesta ocasião numa altura em que esta companhia também regressa a Alves Redol e a gastriar na próxima semana um espetáculo baseado na obra Fronteira Fechada. Minhas senhoras e meus senhores, o Museu de Moura Rio de Janeiro na Franca de Xira constitui-se como um espaço cultural de referência e de excelência no panorama cultural português. Para isso contribuem diariamente todos os trabalhadores todos e todas os trabalhadores municipais nas mais diversas áreas sem esquecer naturalmente o importante papel desempenhado pela nossa diretora científica professora Raquel Henrique da Silva. Mas para estes bons resultados contribuem também de uma forma muito importante todas as colaborações que as mais diversas entidades e personalidades vêm prestando a este museu. É desta abertura à comunidade é desta agregação de vontades que se constrói um museu pleno de vitalidade ao mesmo tempo que cumpre a sua missão de preservar e valorizar o lugar do movimento não realista em Portugal. É com este mesmo espírito nesta tarde teremos também o prazer de assistir ao lançamento de livros que tomam o partido de Flamirion no OES acho que agora disse bem a quem aproveito para dar os calorosos boas-vindas assim como a todas as pessoas ligadas a esta publicação vou terminar sob o nome da enorme importância que tem para todos nós o podemos contar com a vossa presença nesta inauguração espero que desfrutem do trabalho que hoje vos apresentamos e que voltem sempre a esta casa de cultura que vos pertence muito obrigada a todos e a todas aplausos Obrigada.